Oi meninas, que saudade que eu tava de vocês! Falando nisso, quem ainda não se inscreveu no canal, corre lá, ativa o sininho pra receber todas as notificações dos novos vídeos que a gente tá preparando pra vocês. Tem muita novidade, tá bom? E hoje eu vim falar de um tratamento pra clareamento das pepecas. Então você que se incomoda com a cor da sua vagina, do seu ânus e acha que não tem nada pra fazer? Não, a gente tem sim. Dá pra fazer clareamento, dá pra gente fazer clareamento a laser, dá pra gente usar produto químico de peeling, sabe? O mesmo peeling que a gente faz no rosto, lógico, que são substâncias diferentes, de intensidades diferentes, até porque a gente não quer deixar a pepeca de ninguém ardida, né? Mas esses tratamentos, eles melhoram muito o aspecto da cor da vagina, da cor da região anal, da virilha. Tem muitas mulheres que se incomodam nem tanto com a vagina, mas com a virilha. Por que que isso acontece? Então com o tempo a gente vai produzindo melanina e essa região da vagina, do ânus e do períneo é uma região de alta fricção em que a gente usa roupa, calcinha e isso muitas vezes acaba levando a esse escurecimento. Além das depilações, né? Então depilação com cera, com gilete. A gente tem a depilação a laser nesse caso favorecendo o clareamento da vagina, né? Então se você puder escolher, escolheria a depilação a laser, que iria facilitar um pouquinho o nosso trabalho depois. Mas pós-parto também pode acontecer, ou aquelas mulheres que engordam, né? E que a pele da virilha fica com uma fricção maior uma na outra. Então tudo isso pode levar ao escurecimento dessa região. Mas lembrando que muitas mulheres querem que essa região fique da mesma cor de outras partes do corpo, né? Então da perna, do braço, mas isso não é possível, tá? Porque é uma região sim, mais pigmentada, como outras regiões que a gente tem no nosso corpo. Então dá pra clarear? Dá! Mas a gente não consegue chegar no mesmo tom da outra cor da pele, tá? Mas afinal, como funciona esse tratamento? Bom, o laser eu já falei aqui pra vocês. A gente faz 3 a 4 sessões a cada 30 a 45 dias. Mas o laser a gente não pode usar pra qualquer tipo de pele. Tem que ser realmente um tom de pele mais claro, que aí sim o laser vai ser benéfico. Se for um tom de pele mais escura, pode até escurecer mais essa região. E aí a gente tem pra esses tons de pele mais pigmentados, que na verdade a maioria, né, que a gente vê é o peeling. Então o peeling a gente usa um produto químico. E aí nós ginecologistas vamos passar uma solução com ácido, tá? Uma solução de peeling. E deixar ali mais ou menos por uns 15 minutos, tá? Geralmente não arde. Arde muito pouquinho. A gente tem uma tecnologia também de ar que ajuda e que ventila essa região. Então é bem tranquilo, tá? A paciente vai com isso pra casa. A gente passa mais dois produtinhos ainda, tá? Ela vai tirar só em casa depois de algumas horas. E aí ela ainda leva um kit pra casa do auxiliar. E nesse kit ela vai ficar usando até o retorno dela com a gente. Que geralmente é em torno de 15 dias. Mas doutora, quantas sessões eu tenho que fazer? Como que é o intervalo? Então a gente pede de 4 a 6 sessões. Com intervalo mais ou menos de 15 dias. Que daí a gente vai ver um resultado muito legal. E o mais importante é que vocês continuem com o tratamento em casa. Mas que evitem usar roupas apertadas. O ideal é que vocês durmam sem calcinha. Fazer depilação a laser. Então tudo isso vai favorecer pra que vocês tenham uma pepeca mais clarinha. E se você tá incomodada, procure ajuda. Porque tem solução. Gente, hoje em dia a gente tem tanta coisa pra pepeca. Vocês nem sabem. Mas eu vou vir aqui contar tudo pra vocês. Tchau, tchau.